Deixa a chota freca e se ver o que assina Hortatadipoa Baccabila vai Baccabila vai Baccabila Caxereca no peruco de sorte espacia Ela foge que a bacı na frente, ela foge que a bacı da fae Ela faz com a parte da frente, ela faz com a parte de trás Aqui é o 5-5-5-7 boladão Ainda sou bonzinho, você tem duas opções Ou você passa essa xereca ou você passa o coração Ou você passa essa xereca, porra porra barrigada Deixa a xonta fake e se vê o que é sinortar de boa Deixa a xonta fake e se vê o que é sinortar de boa Deixa a xonta fake e se vê o que é sinortar de boa Deixa a xonta fake e se vê o que é sinortar de boa Tá entendendo, Guina? Caraca, vai! Vai cabir lá com a xereca no peruco de satisfaz Vai cabir lá com a xereca no peruco de satisfaz Vai cabir lá com a xereca no peruco de satisfaz Vai cabir lá com a xereca no peruco de satisfaz E aí, DJ Guina! Caraca, vai! Deixa a xonta fake e se vê o que é sinortar de boa Deixa a xonta fake e se vê o que é sinortar de boa Vai cabir lá vai Vai cabir lá vai Vai cabir lá com a xereca no peruco de satisfaz Vai cabir lá vai Vai cabir lá vai Vai cabir lá com a xereca no peruco de satisfaz Ela foge com a parte da frente Ela foge com a parte de trás Ela foge com a parte de trás Ela foge com a parte de trás Aqui é o 5557 boladão Ainda sou bonzinho, você tem duas opções Ou você passa a xereca ou você passa o coração Ou você passa a xereca, porra porra barriga Deixa a xonta fake e se vê o que é sinortar de boa Deixa a chota fake e se vê o que é se nortar de boa Vai cabir lá com a xereca no peruco de santo espaz E aí Giseguina, fala com o trem, fala E aí Giseguina, fala com o trem, fala Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí E aí E aí E aí